Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou baixar o nível, a tática infalível Repertório é o nome do Gostosinho O que é o nome do Gostosinho O que é o nome do Gostosinho Se você for embora, o coração da hora pode até parar Se você for embora, sabe a saudade vai me torturar E aí vai! Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vai Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa seu baby virar bebo Melhor do repertório ao vivo Não deixa, né, Gabriel dos Sonhos Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vai Por que, por que vai? Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixe o seu baby virar bebo Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixe o seu baby virar bebo Gerônimo, a voz E confundível Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro De valer cê não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro De valer cê não acreditou Agora a moeda virou Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu sempre fiz de tudo pra te agradar E eu nunca vit snel Eu sempre fui pura Agora a moeta virou, eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro, te falei, cê não acreditou Agora a moeta virou, eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro, te falei, cê não acreditou Agora a moeta virou, eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro, te falei, cê não acreditou Agora a moeta virou Se você acha que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa, se você pensa que vai me ganhar Com esse seu corpo, acertou de novo E se imaginou que eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu vou querer você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Aceitou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu vou querer você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Se você acha que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa, se você pensa que vai me ganhar com esse seu corpo Acertou de novo E se imaginou que eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu vou querer você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Aceitou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu vou querer você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Aceitou na mosca, mozão Aceitou na mosca, bebê Aceitou na mosca, bebê Aceitou na mosca, bebê Se a cidade falar que me viu chorando é mentira, não acredita Se o povo falou que me viu chorando mentiu é fake news Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Você acha não? Você acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? É, tem razão viu Te esquecer Eu tentei tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Sai com água não, mulher Sai com água não, mulher Vem roxar com o seu rafo Ah! Ah! Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Você acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? É, tem razão viu Te esquecer Eu tentei tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Eu tentei Eu tentei Eu tentei Não vou mais chorar Me chamar pra ir pra noitada Eu tentei Eu tentei Nananina 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 Eu tentei Eu tentei Eu tentei Se alguém Se alguém me chamar pra ir pra noitada Doitada Agora eu vou Eu tentei 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 Me apaixonei Me apaixonei E agora Eu tentei 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 Quando a verde bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver quanta gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no umbreu Debaixo do edredom Não vai saber o que fazer Quando a verde bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a verde bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede que é de nós Para pra ver quanta gente cresceu E tudo que eu te deu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no umbreu Debaixo do edredom Debaixo do edredom Não vai saber o que fazer Quando a verde bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a verde bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede que é de nós Barbearia democrata Alô Laurinho Alô César Alô Bruninho Se for Ah meu filho que é o estudo do Brasil Você terminou com ela e tá chorando Quer água com açúcar, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor E que conhece dentro de a hora Eu sozinho e você só Porque a gente não se amarra um no outro e dá um Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir do amor Testa o meu por favor Se não servir cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir do amor E antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Testa o meu por favor Se não servir cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Mas tem uma opção melhor Mas tem uma opção melhor E antes de desistir do amor E antes de desistir do amor E antes de desistir do amor Se você me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas não desbalancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que eu tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada, você é a minha ferida curada Pra Rocha vir gostoso, me mostrar de fato Vem com a roupa, amor Meu parceiro Kleber, me dá soplinho e contextório É caro e briga E agora tá ali Mas ficar sem você me acostumei Pensei que quando te encontrasse ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Você é a minha ferida curada Foi irracional Foi covarde, cara de pau Te trair Te trair, vacilei Será que acabou de vez? Olha aí Eu tô só Eu tô na pior Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Para meu parceiro Serginho, L.S. Grimes E a parceira Leonarda Tamo junto Alassi Grif Hey Forte, Caís, Louva Rangiel, Masili Estefano, Sobral Te trair Foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Ficou covarde Cara de pau Te trair Vacilei Vacilei Será que acabou de vez? Olha aí Eu tô só Eu tô na pior Então volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vai Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Batiu de rádio imprensa Leandro Feirinha da Concórdia Alô, minha baixada Galera de Santos É o parceiro Silas da Anete Tecnologia Segue o líder 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi Devei 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 Tem um lado bom e um lado ruim Tem um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Maurício, que projezinho Lama na voz Meu parceiro Magno Safira Langelli Alô, Fabiana Estou pra falar Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga Que chora Que chora Que chora Que chora Por que Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Que chora Que chora Que chora Que chora Que chora Tô 100% Tô 100% de boa De boa De boa De boa soll Você me deixou Você me deixou Me fica perto Aqui do seu neguinho Apaixonade Você me deixou Uma apaixonade Você me deixou Uma apaixonade Você me deixou Me fica perto Aqui do seu neguinho Ó meu neném, eu preciso do seu corpo, você me faz tão bem É tudo certo, tamo junto e misturado, vem, vem, vem Apaixonadinho, você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu neguinho Oh, que coisa boa, tô sumindo à doa Do 100% de boa, de boa, de boa, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, vem, fica perto aqui do seu neguinho Apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, vem, fica perto aqui do seu neguinho Ó meu neném, eu preciso do seu corpo, você me faz tão bem É tudo certo, tamo junto e misturado, vem, vem, vem Apaixonadinho, você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, vem, fica perto aqui do seu neguinho Apaixonadinho Você me deixou, você me deixou, vem, fica perto aqui do seu neguinho Um dos parceiros do Anluizinho LR Empreendimentos No TV São Ferraz Eu saio, meu bebo, meu beijo Se for preciso Eu até tento com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é no dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Eu saio, meu beijo Eu beijo Oh minha delicinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha Oh moral da pecora Oh minha delicinha Oh minha delicinha Oh minha delicinha Eu te ver, tô com saudade de você Oh minha delicinha Oh minha delicinha Oh minha delicinha Eu tô maluco Eu tô maluco pra vida minha Tô com saudade de você E sem você Eu tô maluco pra vida minha 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 Eu só te trocaria, se fosse a mesma de você Tá longe de ser me perder O que tá tirando seu sonho? O que tá tirando seu sonho? Me perturbando, pra que esse pé atrás, cê sabe que eu te amo Neném tá com ciúme né, tá com medo de me perder E eu só te trocaria se fosse a mesma de você Neném tá com ciúme né, tá com medo de me perder E eu só te trocaria se fosse a mesma de você Tá longe de ser me perder Puxa mais um que é sucesso! Alô carreira treme treme, pareidão de suome rosa, ícaro e pareidão, pão delícia! Toca Big Love! Já foi, a maior alegria do meu coração Depois, viu minha maior decepção Devia ter pensado antes, de trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender, que o online sem resposta é a resposta Cheguei a confusão Depois, virou minha maior decepção Devia ter pensado antes, devia ter pensado antes Querendo voltar onde não tem volta Será que ainda tem volta? Será que tá difícil de entender, que o online sem resposta é a resposta Cheguei a confusão Cheguei a confusão Você só gosta de que não tem volta É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor Cheguei a confusão 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 Só me quer quando não tem carinho, só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho, só sirvo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim, acabou É, eu não quero nem mais um beijinho, pode ficar com teu amor Ser amante pra mim acabou Já cansei, não quero mais, nem mais um beijo Me deixe em paz Quer me fazer de biscoitinho, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada, só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho, só sirvo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim, acabou É, só me quer na hora do lanchinho, só me quer quando não tem carinho, só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho, só sirvo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim, acabou É, eu não quero nem mais um beijinho, pode ficar com teu amorzinho É, eu não quero nem mais um beijinho, pode ficar com teu amorzinho É, eu não quero mais um beijinho, pode ficar com teu amorzinho, só me quer ficar com teu amorzinho Anderson Silva, uma pancada de amor Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? 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 Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Maquiagem Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando hoje pá Chorando por você Doer, 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 doer Mamando hoje pá Chorando por você Doer, 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 doer Mamando hoje pá Chorando por você Marcelo Magalhães O que se faz aqui se paga Só os bares que eu devo Não dou conta de pagar Tô igual criança fazendo pirraça Esperando você voltar Lembro de quando você me chamava de bebê Bebê, bebê, bebê Com você na cabeça Eu não paro de beber Bebê, 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 bebê Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando hoje pá Mamando hoje pá Chorando por você Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando hoje pá Chorando por você Oê, 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 oê Mamando hoje pá Chorando por você Oê, 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 oê Mamando hoje pá Chorando por você Tudo que se faz aqui se paga Só os bares que eu devo Não dou conta de pagar Tô igual criança fazendo pirraça Esperando você voltar Lembro de quando você me chamava De bebê, 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 bebê Com você na cabeça Eu não paro de beber Bebê, 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 bebê Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando hoje pá Chorando por você Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando hoje pá Chorando por você Oê, 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 oê Mamando hoje pá Chorando por você Oê, 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 oê Mamando hoje pá Chorando por você Música Música Estação do Arroja Música Vagabunda Diz que destruir uma família Contar pra todo mundo Que ele era casado Diz que destruiu uma família Vagabunda Diz simulada Você devia tomar vergonha na cara Vagabunda Sua bandida Você acabou de destruir uma família Vagabunda Diz simulada Você devia tomar vergonha na cara Vagabunda Sua bandida Você acabou de destruir uma família É Tati Pinque Aham, aham Não me mande embora Não sou sua amante Sou sua mulher E venho lhe buscar E venho lhe buscar Venho lhe buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou pegue essas quêndulas E quebro num pau Eu rodo a baiana Mas levo você Não me mande embora Não sou sua amante Sou sua mulher E venho lhe buscar E venho lhe buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou pegue essas quêndulas E quebro num pau Eu rodo a baiana Mas levo você Sou eu quem trabalha Eu pago sua bebida Eu pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Eu me ensafado Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Eu me ensafado Pra mim Sou eu quem trabalho Eu pago Eu pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Eu me ensafado Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Eu me ensafado Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Eu me ensafado Pra mim